A semana em que se comemora o Dia das Crianças já começou para o público infanto-juvenil em Governador Valadares e alguns distritos também do município, né? Trata-se da Colônia de Férias realizada na Praça de Esporte da cidade. Aí é bom de se ver, hein? A reportagem está aqui. Balança aí, Jarão. Colônia de Férias é sinônimo de muita diversão. Aos poucos, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos chegavam para participar das atividades na Praça de Esportes. Nesta quadra, tênis de mesa. O Yuri, de 15 anos, é de Xonim de Cima e participa pela primeira vez da Colônia de Férias. Ele recebe orientações do instrutor para jogar, mas é preciso domínio. Eu estou achando legal, tipo, é divertido o esporte, mas também eu vim mais por causa da piscina mesmo, que eu gosto de nadar e tudo mais. Se não me engano, uma vez eu participei do GEV na natação, tipo, eu achei legal. Nesta outra quadra, os alunos se divertem com queimada. É uma das atividades que mais atraem as crianças e adolescentes. O que não podia faltar para o público é piscina. Com este calor, nada melhor que se refrescar. Quem aproveitou bastante foi a Micaele, de 10 anos. Ela é moradora do bairro São Raimundo e é a primeira vez que curte uma colônia de férias. Eu estou achando muito divertido, porque eu nunca fui para uma colônia. Eu estou me divertindo bastante. Teve o vôlei sentado, teve queimada, um monte de brincadeira. As atividades são promovidas pelas Secretarias de Assistência Social e Cultura de Governador Valadares e contemplam crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, da área urbana e dos distritos de Chonim de Baixo e Chonim de Cima. Essa colônia de férias na praça é com todo o intuito de beneficiar mais de 140 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 até 17 anos, que fazem parte do serviço de convivência dos CRAS em todos os territórios da nossa cidade. Inclusive, temos aqui também pessoas, crianças e adolescentes de Chonim de Cima e Chonim de Baixo. E o propósito e objetivo é trazer essas crianças para dias de lazer, de cultura, de esporte, piscinas, tem alimentação, brincadeira, tudo isso para envolverem as crianças que são beneficiadas através do nosso município. A gente precisou esse ano trazer para outubro para a Semana da Criança e casou muito bem, porque também é uma semana que as crianças ficam ociosas, ficam em casa, elas têm essa oportunidade então de vir para cá. A gente busca elas, oferece café da manhã, oferece alimentação no almoço, no lanche da tarde e eles podem experimentar um pouquinho de tudo que a Praça dos Portos oferece de maneira gratuita de domingo a domingo aqui no centro da cidade. Tradicionalmente, a colônia de férias é realizada em janeiro, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, que ainda não acabou, e das enchentes que atingiram o governador Valadares, as secretarias de cultura e assistência social adiaram para a Semana das Crianças. A última edição do evento aconteceu em 2019. A coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Sabrina Marques, comemora a retomada da colônia de férias. A gente tem aqui vários educadores, a gente tem uma equipe, todas as nossas atividades são bem planejadas, são organizadas, né? A gente tem os psicólogos, tem os assistentes sociais, que é a equipe do PAIF, que estão aí com a gente em conjunto para estar desenvolvendo aí essas crianças. E viva a criançada!